Isso é maravilhoso! Não há nada como reunir toda a família para uma boa revenção. Mas por aqui, Cleto, está aqui, Chocotá. Ah, vamos comer? Oh, meu filho, a gente agora quase não se vê. É bom ver você novamente. É, tá se achando importante demais pra ficar com a família de vez em quando. Eu ando muito ocupado com a pesquisa. Eu não quero batata. Você sabe que batata me dá gás. No meu tempo, Sherman, as pessoas costumavam passar os domingos com a família. E as ocasiões especiais também. Está perdendo os melhores anos do Júnior. São anos mágicos. Vai se arrepender. Vê se eu sou sobrinho. O neném arrotou. A velha começou a cuspir. Ela cobriu nos pratos. Beba água, mamãe. Vovó cuspiu em mim. Não precisa comentar. Só fome o prato. Que do porrada, hein? Sherman, toda essa comida você não está comendo. É pra comer no frango, não é pra tirar a pele. Ah, papai. Todas as calorias do frango se encontram na pele. Por isso eu tirei. Que negócio é esse de falar em calorias? Você sabe de onde vem isso? Da maldita televisão. Toda vez que liga a televisão, tem alguém falando em ter saúde e entrar em forma. Todos os magos falando o que é saudável. Eu sei o que é saudável e vou dizer. Eu não sei por que todo mundo está querendo emagrecer. Nem todo mundo tem que ser do mesmo tamanho. Nascemos para ser diferentes. Grandes, pequenos, médios, anões. Todo mundo tem sua vez. Ninguém entende isso. Igual a Oprah Winfrey. Ela emagreceu tanto. Não havia nada de errado. Estava ótimo. Era uma gata. Depois de baveceu, ficou com o cabeção cheio de pelanca pendurada. E o Luther Vandross? Ele era o pavarote negro. E emagreceu tanto que perdeu a conta. Oprah e ele deviam ter ficado como eram. Isso sim. Tomara que esteja tudo bem com a Oprah. Ela não me parece bem. Não há nada de errado com ela. Eu a vi no hard cook semana passada. Estava muito saudável. Arranjou um namorado alto, jovem, forte, chamado Stanback. Um sujeito bonitão, mas igual a todos os outros. Johnny Donnes. Mary Keegan. Moe Paul Witt. Letterman, Lennon, Montel, Rick Ray. Gosto do geral. Mike Douglas. Ah, Mike Douglas. Sabe, Mike Douglas me deixava molhadinha quando eu vi o programa dele. Eu admito que ficava todo excitado. Foi o único branco que conseguiu fazer isso comigo, foi Mike Douglas. Eu me ofereço como voluntário para acabar com a agonia dessa velha. Cactus. Não quero que fale assim da mamãe. Não precisa me proteger do Cletus. Vem cá, Cletus. Vem cá. Vem até aqui. Chega perto de mim. É só dar um espacinho. Vem cá. Aí você volta mancando. Vem andando, volta mancando. Não deixa meus cabelos brancos te enganarem. Eu sou ruim como o diabo. Sabe qual é o seu problema? Você não malha. Tem que se exercitar. Olha só pra mim. Sou só músculo. Você tem gordura. Eu tenho músculo. Olha só. Meu pequeno Hércules. Mostra o músculo pra vovó. Oh, Hércules, 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 Hércules. Quando você malha? O metabolismo acelera. Pode comer o que quiser. Toma. Ele é tão forte. Estudos recentes mostram que as pessoas estão geneticamente predispostas a engordar. No futuro próximo descobriremos a cura. Você só precisa estudar sua bunda. Você é bundudo. Sua mãe é bunduda. Cletus. É, você tem bunda grande sim. Não diga que não tem. Toda a família tem. Você tem que se conformar com isso. Não adianta fazer dieta. Pode até cortar o estômago e o intestino que você vai morrer gordo. Papai, o que eu estou tentando dizer é que ocorre em descobertas científicas diariamente. Gente, você vai descobrir que sua bunda está tão grande que vai rasgar suas calças. Sabe, Sherman? Eu me lembro que eu vi alguma coisa na televisão sobre lavagem de colo. Dizem que todo mundo devia fazer. Eu estou pensando em marcar uma consulta para fazer uma lavagem completa. Você quer limpar o colo ou limpar o meu? Pronto, o seu colo está limpo. Completamente limpo. Cletus, meu Deus, que nojo. Estamos comendo. Se você começar a soltar pulvo, vai arruinar a sua irmã de pará. Foi você que falou em lavagem de colo. Eu não disse nada sobre soltar pulvo. Dizem que ia fazer uma lavagem de colo. Você pode enfiar um tubo pelo rabo, mas eu não posso peidar. Eu não falei nada sobre enfiar tubo do rabo de ninguém. Eu apenas falei que... O que você quer que eu faça? Que leve o rabo do lava-jato? Você pode falar de colo. Eu posso ter o que vai entender nessa mesa. E agora, tome palco. Alguém aí me chamou? Eu chamei. Seu nome é... E continua me sacaneando. Eu vou enfiar essa faca no meio da sua bunda. Eu to me borrando de mim. Tomara que você peide até o seu rabo cair. Esse é o meu bebê. Opa, escapuliu. Me borrei todo. Mas é você que vai lavar as calças. Vai a merda, descalmante. Tchau, tchau. Você já está me arrumando. Tchau, tchau.